O que é o Val de Xixares, vulgo, bairro da Jamaica, era um dos maiores problemas existentes no Conselho do Seixal? Era um problema para todos aqueles que viviam no bairro em condições indignas, por isso foi um dos objetivos fundamentais do atual Executivo Camarário a resolução do problema de Val de Xixares. É com agrado que estamos a ver a sua resolução e que as torres existentes estão a ser demolidas após os habitantes terem sido reelejados num projeto que tem vindo a ser considerado exemplar. A resolução deste problema é sem dúvida fundamental para o futuro do nosso Conselho. Ao mesmo tempo estamos a fazer um conjunto de requalificações na área, como a construção de um parque urbano, o aumento da área de estacionamento e ainda irá ser iniciado brevemente a construção de uma greche. Com tudo isto estamos a tornar o Conselho do Seixal num Conselho melhor para viver.